Alô! Alô, bom dia! Eu queria saber se eu posso fazer uma reclamação? Uma reclamação, isso. Eu queria fazer uma reclamação a respeito de pão de alho, moça. Exatamente, respeito de pão de alho, eu tenho esse pão de alho mesmo do churrasco. Isso, é que eu não sei se o senhor tá acompanhando, não sei se o senhor frequenta muito churrasco aí na casa da turma, mas agora tá uma moda de pão de alho, moça, que não tá tendo condição. Você chega no churrasco, é só pão de alho que a turma sorta na gente, não tá tendo cabimento um negócio desse. Exatamente, o problema tá sendo esse aí, você vai no churrasco, você cria uma expectativa, chega lá, é só pão de alho que ele sorta na gente. Isso, é que eu vou explicar pra senhora. É que nós que é pobre, quando nós é convidado pra um churrasco, e não mais quando nós sabe que é na casa de alguém que tem mais condição, se o churrasco for sábado, nós que é pobre, quarta-feira do meio-dia pra tarde, nós já fica no jejum, nós já não comemos mais nada, é só uma bolachinha de água e sal pra dar uma carçada no estômago, você entendeu? Exatamente, então o que que acontece? Você chega no churrasco, você cria uma expectativa, você vai comer uma carne, vai conversar com os amigos, chega lá, é só pão de alho, moça. Só pão de alho e não tem quem aguenta. Esse sábado agora, esse sábado agora passou, eu fui no churrasco, começou mais ou menos o meio-dia? Mais ou menos o meio-dia começou. Eu só fui mastigar alguma coisa diferente de pão de alho, depois das duas e meia da tarde, moça. Era duas e meia da tarde a hora que eu fui ver alguma coisa diferente de pão de alho. Isso, e não, mas era linguiça, era linguiça. Carne mesmo, nós fomos ver há quase quatro horas da tarde, moça. Exato, não. Gostar do pão de alho? Até nem gosta, moça, não acha ruim não, é gostoso, feito gostosinho. Só que às vezes, as pessoas pegam receita na internet e erram na receita. Aí, eles põem mais alho do que devia, ou erram no sal. Eu não sei o que eles aprontam, moça. Que eles enfiam pão de alho na gente, você sai de lá com uma overdose de pão de alho e um bafo desgraçado. Um bafo desgraçado daquele que não tem pasta de dente que resolva. Você escova o dente, você faz bochecho com aquele esterine, não resolve. Você pode fazer bochecho com gasolina, que não sai aquele gosto de alho, você fica lembrando desse pão de alho com cinco dias, moça. Exatamente, esse que é o problema. Você não come carne, você só mastiga uma linguiça ou outra, né? E um bafo de pão de alho. Então, eu queria ver o que você conseguia fazer pra nós, pra diminuir esse negócio de pão de alho. Que nós vamos no churrasco, nós queremos dar preferência pra carne. Nós queremos dar preferência pra carne, uma picanhinha ali. ou não, uma linguiça, entendeu? Pão de alho, um ou outro, só pra fazer um aperitivo. Tá bom? Então, vem o que dá pra fazer pra nós, moça. Que quando ela é churrasco, nós queremos comer carne. Pão de alho, nós deixamos pra outra hora, tá bom? Ajuda nós nisso aí. Obrigado, moça. Isso, é isso mesmo. Agora é a segunda, quarta e sexta, a reclamação do dia. O pessoal pede pra nós reclamar aí. Isso, aí terça, quinta e às vezes, um sábado. É o Reclamação Responde. O povo manda essa reclamação pra nós. E na Responde, a reclamação da turma. Aí, todo dia tem vídeo. Não precisa reclamar, não. Todo dia tem vídeo, tá bom? Aí, no YouTube, inscreve no canal, dá um like no vídeo. No Facebook, compartilha o vídeo pra turma. E curte a página também. Tá bom? Tá bom? E curte a página também.